Essa aqui nós contamos Um show que eu fiz com o Nelson Conheira Um café vovó Uma temporada muito legal Brilhar sem luz Noite cheia É preciso estar Pronto para a solidão Sem sol, sem choro, sem aglomentar Pelos quintos da razão Medo, trauma No som de um clarim Quem perdeu um grande amor Corpo, alma Unidos em fim Pra enfrentar aquela dor Quantos dedos nessa escuridão Nos botões de três em um Brilha sem luz Bebados que vão De bar em bar a lugar nenhum Noite chegou É preciso estar Pronto para a solidão Sem sol, sem choro, sem aglomentar Pelos cantos da razão Grito, trauma No som de um clarim Quem perdeu um grande amor Pouco, alma Pouco, alma Unidos em fim Pra enfrentar aquela dor Quantos dedos nessa escuridão Nos botões de três em um Brilha sem luz Bebados que vão De bar em bar a lugar nenhum Muito obrigado Muito obrigado